E agora, quem tá aqui comigo? Isso, o Carlão tá aqui comigo agora Pra comentar essa luta dessas meninas aí Promete, viu? Uma menina de Araxá Vou deixar chamar, hein, galera Já comento Aquele momento top da entrada, né A gente escolhe a música, né Que é um momento especial pra todo lutador É, e são duas meninas que parecem bem técnicas As equipes são muito boas Parece que vão dar show, viu, galera Vai ser bacana, vai ser bacana Duas meninas rápidas, tá, gente Então espera uma luta aí bem dinâmica Cheio de golpes e contra-golpes A escola do Breno tem crescido muito, tá? O Breno tem feito um trabalho incrível ali em Araxá Esse é a Fernanda Cabulosa Que tá passando em geral Doutro parabéns aí pro Breno E vamos lá, vamos lá Netinho daí Ele, moleque também Que lupa E promete, promete Outra menina agora de Patos de Minas Da Black Style Uma equipe nova Ai que tem feito o trabalho com a juventude Ele topista O adversário Vem no corner, o vermelho Chama, chama Olha só A torcida A torcida vem, hein A torcida vem mesmo Ai é bom, hein Pro torcida é bom Maravilhoso, maravilhoso Que isso A galera incendiou, hein Incendiou De topíssima Topíssima O popular De Pro-Match De Pro-Match De Pro-Match Então A primeira são duas meninas Novatos do cenário A gente conhece o trabalho de nossa equipe Então não dá pra escolher uma favorita Mas vamos E promete, viu Promete muito essa luta Hora De selar o ringue Hora de Pedir aquela Proteção Carlão, é essa hora aí Que a gente pede, hein Essa hora que tá selando o ringue Cara, isso aí é pra pedir proteção Pra selar o ringue Pra não ter proteção Nada de ruim Isso aí é tradição, né É bem que se vê atenção Com certeza Show de bola Os meninas Estrelando o ringue Isso, como se diz A pareadinha Vem na tensão de altura Isso A talha é um pouco maior Pelo jeito E creio que vai dar um luta Vai ser bacana Esperamos mais um show aí Luta feminina A galera sempre gosta As meninas dão um show E vamos que vamos Hora de trocar aquela ideia Com o árbitro, né Seguir as regras Galera, o respeito Sempre tem que existir Antes Durante E depois da luta É o principal foco Respeito Então vamos que vamos Mais um combate Com vocês agora, hein Laura Procopio Veste Natália Berciani Luta feminina Sempre traz Boas coisas pra gente Né, Carlão? Traz muita emoção Não sei Parece que há dois meninos Muito técnico Mas vai ser show, viu? Então vamos que vamos Galera pedindo pra comentar Aqui, tá massa Nossa, Green Girl Dando aquele show agora Natália Pires Sempre muito simpática Natália dando aquele show E com a plaquinha, hein? E vamos no show Começou 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 Entrando De jab Chute na perna Tipou Entrou Uma mão Pensada Isso Vamos ver se não Vai sentir a pressão Sempre tem aquela Pressão De estádio lotado Boa mão Saindo A menina Do Breno Entrou Chutando por dentro Por fora Tentou entrar Chutou Sem bloqueio Limpo de novo Outra mão Limpa Limpo de novo Limpo de novo Limpo de novo Asdeu admiro no ritmo Sempre com aquela pressão Bloqueou Rebidou Estou trabalhando As meninas As meninas foram Para a mão Pronto Estou vai minar Vai minar a base Correu O Carlão Está achando que sentiu o gás Sentiu o gás A menina Pode ver Mas sentiu o gás Levou a mão limpa Agora Eita Está sentindo um pouco É a estreia Em casa lotada Que eu sei que ela já lutou Mas não pode sentir Mas não pode sentir não Muito chute Da coxa Está novo O kick Outra mão Com chute Lominado Pois bom Está crescendo no final Tem que trabalhar Opa Cabeça baixa Olha o perigo Joelho lindo 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 Salva pelo gol Desceu demais O ritmo Da menina Bersiani Lindo A Natalia Acabou entrando Os joelhos Muito limpos Round aí Que pode ter sido Ganho Pela Azul Devido a esses joelhos Limpos ali Mostrou que sentiu demais Sentiu mesmo Ela começou muito bem Muito bem O round E foi se perdendo No final Acabou perdendo o round Menina Menina boa De azul Sobe segurar a pressão Sobe sofrer Galera Lembrando que a gente Sempre tem aquela opinião Aqui sobre quem ganhou E perdeu Mas tá Não conseguimos Nunca falar O que é de verdade Tá É E E E é só uma opinião Viu galera Que senão depois Vocês vão cobrar A gente sobre o resultado Aqui Mas a gente está só Comentando E dando aquela ideia Beleza Isso é sempre Na mão dos profissionais Que são os arcos Beleza Eles têm uma visão Totalmente Profissional E eles estão aqui Para isso Eu não Estou vendo Aquela Aquela visão Aqui de Às vezes Empolgada E vamos lá Vamos para o segundo round Vamos ver O que é que A Berciane Já vem chutando Por dentro Ela vem provável Vai tentar no count Tem que tomar cuidado Com esse gás Aí ela pega no clinch Deixa a alta travar Aí a alta Ela se perde Laura Procópio Boa de clinch Apesar de ser baixinha Domina bem Já achou o caminho Das pedras Vem Tomou o tipe limpo Está levando Muita bica na perna Oi Esse joelho esquerdo Está entrando muito Está entrando Nas duas Está entrando muito Com quase o joelho Azul Natalia Verciane Tem que dominar Mais o clinch Está levando Muito o joelho limpo Na costela E a Procópio Levando Muita bica na coxa Ela está com a perna Vermelha Vamos ver Muito raçuda Oi Linda mão Linda mão A menina de azul É de gelo Não sente Muito segura Que luta meus amigos Oi Está gastando Muito chute Eu acho que ela Está sentindo gás E levando mão limpa De volta Entrou no clinch É mas o chute Está contando muito É que ela não De chute limpo mesmo Isso conta muito Galera Esses golpes limpos Contam muito Estou achando Que ela sentiu Um pouco o gás Demonstrando Não pode Oi Mas fica na coxa A perna Já está vermelha Tentou Põe um direto Mas fica no corpo Mas fica no corpo Que é isso Que show que está Deu aqui carlhão Muito bom mesmo Duas meninas Muito técnicas Vai um diretaço Que é isso Tip Tip Pinta Mão Entrou Tem que furar Oi Tip Tentou Entrou de bloco Põe mão Não pegou Entrou Trabalhou Entrando de novo Aê Lindo round Que isso Que show Dessas meninas Que que é isso É pra aplaudir De pé Isso aqui Duas lutassas De começo Carlão Lutão mesmo Parabéns Mesmo as duas Já abrimos Abrimos O Cães de Guerra 6 Com a lutassa Logo em seguida Uma luta feminina Que as meninas Estão dando A vida Que coisa linda Galera Muito feliz De estar vendo Isso aqui Pra mim É gratificante Ver isso As meninas Demonstrando Uma técnica E um E uma garra Incrível Manda um abraço Pro Pulguinha Que é um cara Fantástico É o cara mais estiloso Que tem aqui hoje No campeonato É o Pulguinha Com esse cabelo vermelho Não olha quem falou Vocês vão ver Que espetáculo Carlão E aí Esse terceiro round A mão dos árbitros Porque tá complicado Vamos tentar um nocaute Ainda mais se for valendo Tem sem conta aí Tem sem conta Além do prêmio Que o evento Dá pro nocaute Da noite Tem o nocaute Mais rápido E ganha cem reais Muito bom Ganhar uma premiação Bacana Que isso Referindo dinheiro Para o pau E tome Cotodelo E tome E vamos que vamos E vamos que vamos Tá entrando Um joelho muito limpo Nesse peixe É O berceiro vai ter que travar Isso aí Tá levando muito Um joelho limpo Tá entrando muito Um joelho limpo Esse round já vem Pra frente A menina tá bem à frente Eu acho que esse clinch Tá desembolando Ela vai ter que se virar Nesse clinch Não fica levando E aí Chute limpo No corpo Que isso Contra golpe De mão limpo Tome no corpo Que luta Que luta As meninas estão Se superando Ali em cima O berceiro segurando Pôs uma mão Não pegou em cheio Tome mais mão Tome tip Tome no corpo É agora Não pode tomar Tomou mais um Tomou mais um Tá de lado Perigo Outro cotovelo Cotovelo Juelho Mais um joelho Contra golpe Desembolando Mais na coxa É agora Tá muito lindo Vamos ver Ambas bem cansadas Já aguarda a barfa Da verciana Chutou Esquivou bem Chutou por dentro Tome bica na coxa Amanhã Não sei não A coxa vai dar Daquele naipe Vai ficar ruim Pra andar amanhã Tomou mão no bucho Entrou Travou Espetáculo Que luta linda Meus amigos Que vale o ingresso Um negócio desse Carlão Incrível As duas meninas Muito duras Parabéns Parabéns Cara Que espetáculo Que espetáculo É de arrepiar Pra quem gosta De um bom Mai Tai As torcidas A gente vai ficar da lado Dando um show Aqui Que loucura Que loucura Que loucura Obrigada Despedindo aqui do Carlão Agradecendo ele Galera E vamos Pro próximo combate E mais um combate Feminino Galera Que top Que top E a decisão Dos Trifers E vamos Fim Vai desculpando o derrota Aí viu Foi para azul Hein galera Eu creio Que aquelas joelhadas Aqui Domínio de cringe Muito bacana Que luta Que luta Eu acho que poderia ir Para qualquer uma Mas eu creio Que o domínio de cringe Ali Essa joelhada Né Que fez esse domínio Ir para dia azul Mas que lutão Que lutão Duas meninas jovens Promete É só crescer É continuar Duas equipes boas Duas equipes jovens Tá Flexai Do Pedro É uma equipe jovem Trabalho lindo Ali em Parque de Minas E aí A E aí Que luta E aí E aí E aí